E aí, tudo bem, Vinícius Cardoso da Atualizo? Como é que vocês estão, meus queridos e queridas? Vamos lá! Como fazer para entrar em contato com o Mercado Pago? Pois é, o Mercado Pago tem um sistema diferente, acho bem bacana, de entrar em contato conosco. Eu vou te explicar aqui quais são esses contatos, como a gente vai fazer, e principalmente como chamar eles para ter uma resenha. Deu problema no teu cartão de crédito? Ah, eu estou brabo, eu quero conversar com eles, eu quero xingar eles, ou eu quero elogiar eles, enfim. O que tu quiser fazer, eu vou te explicar como nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, vou colocar a telinha do meu celular aí para a gente conversar. Pessoal, vamos lá. Tu vai clicar do lado lá, ajuda, aquela ponto de interrogação ali, tá? Vou clicar ali. E agora, tu vai botar fale conosco, ou apertar aquele botãozinho lá embaixo. E aí, tu vai entrar num chat automático, tá? O que eu boto aqui? A primeira opção que eu sempre coloco é falar com atendente. Aí, ele vai dizer que não, tem que dizer... Ah, Vinícius, diz qual é o teu problema, para que a gente puder melhor encaminhar. Aí, eu vou botar... Ó, quero ligar telefone de contato. Vinícius, por que você está fazendo isso? Esse é o meu passo a passo para conseguir entrar em contato com eles, tá? Ó, qual é o motivo para essa pessoa te ajudar? Aí, eu boto... Aqui, ó, eu quero cartão de crédito. Olha só que legal. E ele me dá as opções. Tu queres falar conosco pelo WhatsApp? Vamos te responder em até 5 minutos. Quer que eu telefone para ti? Em até 5 minutos. Ou por e-mail, o contato em até 48 horas. A gente sempre acha que é por telefone. Então, se eu apertar por telefone aqui, eles vão entrar em contato comigo via telefone, vão conversar comigo. Pelo WhatsApp também. Ou, se tu preferir, tu pode continuar o atendimento por aqui, que eu não acho vantajoso, né? Ó, bota o cartão de crédito e ele entra de novo com esse esquema. Acho que nem dá para entrar em contato por ali, ó. Então, o Mercado Pago, atualmente, ele utiliza essas plataformas para entrar em contato contigo. Se tu colocar e-mail, ó, ele vai abrir aqui, ó. Coloca o teu e-mail, bota o assunto, que eles vão conversar contigo em até 48 horas. Pelo WhatsApp, ó, eles vão abrir um chatzinho. Através do meu telefone, eles abrem um chatzinho. Ou, se tu quiser outro número. Ou por telefone, eles vão apertar o seu mesmo telefone. Tu bota e ligar para o telefone, eles vão ligar contigo. Então, são duas opções que o Mercado Pago vai conseguir entrar em contato contigo, tá bom? Deixa eu ver se... Aqui até bloqueou a tela, aqui até trancou. Então, eu espero que eu tenha te explicado e que tu tenha se entendido. Tu tens mais alguma outra dúvida a respeito desse problema? Deixa aqui nos comentários. Se não, chegou até aqui, deixa teu likezinho, inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.